Uma onda de roubos vem acontecendo no município de Rolim de Moura. Dessa vez, na noite de segunda-feira, uma conveniência de um autoposto foi alvo dos bandidos. Dois criminosos adentraram no estabelecimento e simularam que estavam comprando bebidas. Em um dado momento, um deles em posse de uma arma de fogo anunciou o roubo e subtraiu certa quantia em dinheiro e quando saíam do local efetuou cerca de quatro disparos em direção a uma das vítimas, que, por sorte, conseguiu em tempo se abrigar. Um dos disparos atingiu o vidro da porta de um veículo. A polícia militar foi acionada e as equipes de serviço passaram a realizar as dirigências pela cidade. Momentos após, uma das equipes policiais avistou dois suspeitos que trafegavam em uma motocicleta com as características do veículo utilizado pela dupla, além da semelhança das vestes dos indivíduos. A dupla, ao perceber a aproximação da viatura policial, passou a empreender fuga por várias ruas e avenidas do bairro Cidade Alta. O indivíduo, que estava na garupa, saltou da moto em movimento e fugiu em meio a uma pastagem. O condutor do veículo, que continuava em fuga, foi interceptado pouco tempo depois. O suspeito já possui passagem pela justiça. Com ele, foi encontrado certa quantia em dinheiro e quatro munições calibre .38. O indivíduo e os produtos apreendidos foram apresentados na Unisp do município de Rolim de Moura. Com imagens de Gustavo Henrique, Marcelo Felberg para o jornalismo da SIC TV.